Olá, galerinha! Tudo bem com vocês por aí? Por aqui tá tudo ótimo e no vídeo de hoje, como vocês já estão acostumados, venho mostrar tudo o que eu usei durante a semana. Misturinhas de hidratantes com perfumes, coisinhas novas e, em primeiro lugar, me sigam lá no Instagram, gente, arroba cheirum. Eu vou começar um projeto por lá e aí quem me seguir lá vai acompanhar a evolução. Eu quero muito fazer uma lipoescultura nos braços, tá? Quando eu engordo um pouquinho, os meus braços me incomodam muito, porque eles engordam bastante e fica meio que desproporcional. Eu não sou, assim, né, até que meu peso tá legal, eu sou muito alta, eu tenho 1,78m de altura, então, né, dá pra dar uma equilibrada aí por causa da altura. Meu cachorro tá latindo incessantemente, mas tudo bem, vamos voltar ao projeto. Eu quero fazer lipoescultura no braço, eu vi muito a Dedê... Ai, esqueci o nome dela. Aquela ex-youtuber, ex-BBB que tem um canal aqui no youtuber e ela faz bastante. Eu escolhi este óleo aqui pra me acompanhar, que é o da Muriel, óleo de amêndoa com colágeno, tá? Que ele diz que promete elasticidade e proteção para a pele. Eu sei que não é o óleo adequado, mas eu quero usar ele pra fazer a lipoescultura, porque eu quero testar, né, os óleos que tem aqui em casa e trazer de dica pra vocês também. Então, eu vou postando, né, atualizações sobre o projeto lá no Instagram, eu quero fazer 15 dias, tá? Então, me sigam lá, arroba cheiro1, sempre deixo passando aqui e sempre deixo no box de informações também pra vocês poderem ir lá me seguir. Agora, vamos começar com as misturinhas da semana. Gente, eu usei esse hidratante aqui, o da Paixão, baunilha com cereja, pra dormir. Quero acabar com esse daqui, porque eu já tenho outro, outro hidratante, né, de backup, porque esses aqui nunca faltam na minha coleção. E esse daqui, gente, quem me acompanha aqui há um tempinho já sabe que eu sou apaixonada pelos hidratantes da Paixão. Esse de baunilha com cereja tem muito cheiro de cereja e muito doce por causa da baunilha. Fixação do cheiro na minha pele absurda, tá? Fixa aí praticamente o dia todo, a noite inteira, sinto bem o cheiro deles e hidratam, tá? A minha pele, ela já é um pouco mais hidratada porque eu passo hidratante todos os dias, tá? Mas eles hidratam bastante, tá? Eles são até uns hidratantes mais espessinhos, tá? Ele é mais grossinho, mas não me incomoda. E usei junto com este aqui, que fazia tempos que eu não usava, que é o Splash da Barbie, o Pink Sweet, que lembra o Pink Sugar. Ele é docinho. Ai, gente, delicinha demais. Bem docinho, tem aquele toque, né, do açúcar queimado bem suave, tá? E eu sinto um fundinho de coco nele. Usei bastante pra dormir essa semana porque ele estava esquecido no fundo da gaveta e eu fui lá e resgatei. Outra misturinha que eu fiz foi usar este aqui, hidratante da Hydra Mais, perfume de bebê, que é super baratinho, gente. Vocês encontram isso daqui no supermercado por R$7,00, R$8,00, tá? Esse daqui tem muito cheirinho de bebê. Nossa, muito cheirinho de bebê, gente. Só que eu acredito que, aqui ó, já tá até escrito proibido o uso infantil, tá? Então, né, deve ter na composição dele alguma coisa que não faz bem pra pele dos bebês e etc. Mas, assim, crianças acima de 5 anos, 6, acredito que não tenha problema não porque eu passo na minha sobrinha e ela tem 5 anos. Então, esse daqui eu usei, não tem muito o que falar, né, gente, perfume de bebê. Com o meu Baby Smell da Avon, que eu mostrei pra vocês, que foi um recém-chegado aqui na coleção. Coloquei ele pra testar essa semana e, gente, que cheiro é esse? É um cheiro de bebê. Ele tem, né, aquela pegada mais alcoólica, porque é um splash comum da linha da Aqua Vibe. Nossa, mas que delicinha. Esse daqui em mim eu passei, eu me... Nossa, gente, eu tomei banho disso aqui. Eu passei primeiro o hidratante, vocês sabem, né, que eu sempre faço isso. Passo o hidratante, espero aí uns 5 minutinhos pra ele assentar na pele e depois aplico o splash. Gente, o cheiro disso daqui em mim ficou até o outro dia. Juro pra vocês, ficou até o outro dia e na roupa, no meu pijama, não quis sair, tá? Então, ele fixou super em mim, pelo menos pra dormir, ele fixou super em mim e eu amei, tá? Baby Smell da Avon. Eu estava querendo muito um splash com cheiro de bebê e esse daí foi perfeito. Outra misturinha que eu fiz foi desse hidratante novo também na coleção, o Giovanna Baby Black Vanilla, tá? Ele tem pra mim um cheiro de bebê, com fundinho adoscado, sabe? Tem um cheirinho sim, me lembra um cheirinho de bebê, como se fosse, por exemplo, o Baby Smell, só que com fundinho adoscado da baunilha, tá? Então, assim, delicinha demais. Ele não é muito espesso, não é muito grosso, tá? Ele é mais liquidozinho, maravilhoso. Eu sei que pra passar hidratante nesse frio, gente, tem que ter, assim, uma coragem, porque eles são gelados. E esse daqui, por ser mais líquido, ele sai muito gelado. Só que daí eu coloco um pouquinho na mão, esfrego uma mão na outra pra dar uma esquentada no produto e fica tudo certo. Consigo aplicar sem aí sofrer horrores, né, com o produto gelado. E usei esse hidratante da Giovanna Baby com o Pretty Baby da Aquavibe da Avon também, gente. Esse daqui é um lançamento da Avon, tá? Ele tá aí na revista, né, como um novo produto novo. Pra mim, ele foi a junção do Pretty Blue com o Baby Smell, porque, sim, ele tem muito cheiro de lavanda. Nossa, muito cheiro de lavanda. Com o toque do Baby Smell, sabe? Com o toque de cheiro de bebê. E o fundo adoscado, porque tem baunilha, tá? Então, assim, foi uma junção perfeita que a Avon fez, né? Uma sacada muito legal. Juntou aí, né, eu acho que os dois mais vendidos do catálogo, que é o Baby Smell e o Pretty Blue. Fez essa junção aí do... Da lavanda, com o cheirinho de bebê, com o fundo adoscado da baunilha. E ficou perfeito. E usando junto com o hidratante da Giovanna Baby, Blank Vanilla, gente, vocês não sabem o quanto que combinou, o quanto que casou esses dois. Ficou simplesmente maravilhoso. Quem tiver esse hidratante e quem já tiver comprado o Pretty Baby, testa aí na casa de vocês. Me contem aqui depois o que vocês acham. O que vocês acharam, né? E por fim, assim, de hidratante, de cuidados com a pele, essa semana eu usei a minha calda de baunilha da Isveda, porque eu fiz o vídeo de olhos corporais, né, mostrando pra vocês todos os que eu tenho aqui em casa. E eu fiquei com muita saudade de usar isso daqui no banho. Gente, isso daqui tem uma hidratação que vocês não têm noção o quanto é boa, tá? Tem um cheirinho de baunilha, um cheirinho mais... Pra mim, ele tem um cheirinho mais charopado, sabe? Lembra um pouquinho de charope, mas é só no início, só na hora que você passa. E aquele cheiro de fumaça, sim, tem cheiro de fumaça. Mas como você passa no banho, pelo menos dessa vez eu usei no banho, eu passei, né, fiz boas massagens, né, em movimentos circulares, pro cheirinho fixar na minha pele. Depois eu enxaguei, me sequei com a toalha, e o cheirinho ainda permaneceu. Gente, maravilhoso. Eu nem usei hidratante, porque esse daqui é grossinho, não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele é bem grossinho, como se fosse uma calda mesmo, e tem um cheiro de baunilha perfeito. Então, essa semana, eu fiquei com saudades e usei ele, tá? Pra quem sempre pergunta onde comprar, gente, eu comprei na farmácia Drogal. Acredito que essa rede venda a Esveda, a linha da Esveda. Teve uma inscrita também que comentou que outra farmácia também vende, mas eu esqueci qual é o nome da farmácia. Quem souber, me deixe aí nos comentários pra ajudar as coleguinhas que sempre me perguntam onde encontrar, tá? Eu comprei na Drogal. Tem a farmácia indiana, pra quem tiver essa farmácia na cidade aí, também vende. E, assim, maravilhoso, tá? Eu paguei, gente, vocês gostam de saber preço, né? Eu paguei R$27,00 em 240ml. Não é um óleo barato, mas vale super a pena, porque hidrata muito. E aí, pra finalizar, eu sei que essa categoria eu não trouxe, eu nunca trouxe pra vocês em vídeos de usados, mas eu estou usando muito este creme facial da Cicatricurli, tá? O creme facial anti-sinais. Gente, ele tem uma hidratação absurda, porque agora no frio, a minha pele do rosto descama inteirinha, tá? Ele tá até que bem usado, ó. Ele vem em 30 gramas de produto. Promete aqui, né, é... Como fala? Não é proteger... Anti-sinais, gente. Ele promete aí prevenir isso, prevenir os sinais, né, de envelhecimento da pele. E ele é muito, muito, muito hidratante, gente. Isso daqui é muito espesso. Não chega a ser um nível da vida, tá? De ser mais grossinho. Mas a hora que você passa na pele, assim, gente, ele hidrata, que é uma coisa. E só ele tá me salvando dessa descamação no frio, tá? Ainda não percebi resultados, né, gente? Comprei ele faz uns 2, 3 meses. Só que eu uso bem... Eu estava usando bem esporadicamente. Agora no inverno eu tô usando praticamente quase todos os dias, tá? Então... Não vi aí muitas mudanças, assim, né? Mas acredito que com o tempo, com certeza, vai trazer benefícios. Agora vamos falar de perfumes que eu usei. Na segunda-feira, eu usei o meu Farway Rebel, porque eu estava com muita saudade. Fazia tempinho que eu não usava ele. E, gente, esse daqui é delicinha demais. Pra quem quiser saber mais sobre ele, tem vídeo já aqui no canal, tá? Onde eu falo as minhas percepções. E, pra mim, esse daqui é um dos meus favoritos da Avon, gente. Delícia demais. Eu sinto muito o Cassis aqui. Sinto demais. Ai, a nota de caramelo. Acho que é caramelo, né? Nossa, eu sinto o doce que tem aqui, gente. Maravilhoso, maravilhoso. E toda vez que eu falo Cassis, que eu vejo algum perfume com Cassis, eu lembro desse perfume aqui. Não consigo esquecer esse perfume por causa dessa nota. Pra mim, ele é muito gostoso. Muita gente fala que ele se parece com ilia, ilia secreto. Eu acho que também é roxinho. Eu não conheço, mas quero muito comprar pra poder testar também. Porque dizem ser maravilhoso. Mas esse daqui, gente, é a minha paixão da Avon. Nossa, muito bom. Quem tem também sabe que ele é maravilhoso, tá? Então, eu usei segunda-feira. Eu tinha já separado os meus perfumes da semana pra poder usar. Mas aí, na segunda-feira à tarde, eu comprei os perfumes da Jequiti e comecei a testar. Antes de falar da Jequiti, tinha esquecido que eu testei também. Esse daqui da Avon, o Petit Attitude, tá? Que vocês viram aí no vídeo de comprinhas, de chegados por aqui. Que eu mostrei ele. Então, essa semana, eu testei ele. Nossa, gente, que delicinha. Muito, muito delicinha. Olha, vocês não têm noção, não. Esse daqui que fixou na minha pele, horrores. Ficou o dia todo exalando. E assim, na roupa, só depois de lavar, viu, amiga? Se você não lavar, o cheiro vai sair, não. Nossa, muito bom. Um cheiro bem fresco, um cheiro de pessoa limpa. Ele sai um pouco ardidinho porque ele é forte, gente. Então, pra quem não gosta desses perfumes que ardem até, que incomodam a garganta, na saída, tá? Porque depois ele assenta e fica tudo certo. Não vai gostar desse daqui, mas ele é forte. Ele tem 50ml de perfume. É um perfume pequenininho. Se bem que minha mão também é grande, né? Que eu já falei pra vocês que eu sou super alta, né? Tenho 1,78m. Então, a minha mão, né? Naturalmente, é grande. Ele é uma bolinha. Mas não liguem, tá? Pra frascos pequenos. Porque, gente... Tô tirando da prova aqui. Esse da Avon e as miniaturas da Jecti estão me surpreendendo, viu? Então, assim, maravilhoso. Fixou horrores na minha pele. O cheirinho bem fresco, mas ao mesmo tempo suave e forte. Eu não sei nem como se explica isso pra vocês. Mas ele fixou o dia todo na roupa até hoje, tá? Então, adorei usar. E aí, agora vamos pra Jecti. Eu usei essa semana o Florescence. Porque eu falei pra vocês que toda vez que eu entrava no site da Jecti, eu queria comprar ele, né? E aí, como tinha lá na minha amiga, ela pegou alguns pra vender a pronta entrega, eu peguei ele também. Então, este aqui é o Florescence, tá? Nesse frasquinho, ó. Bem regular. Gente, delicinha. Muito delicinha, gente. Esse daqui é um cheiro chique, de pessoa chique, de banho tomado. Ele tem notas verdes, mas eu quase não sinto. Mas eu sinto, assim, bem no fundinho do oceano, tá? Mas ele sai um pouco com notas verdes. Depois, ele fica um cheiro de banho tomado, tá? E aí, ele tem um fundo adoscado maravilhoso. Ele tem, pra mim, um fundinho atalcado, assim, bem discreto, tá? Se eu não me engano, ele tem notas de âmbar aqui. Deixa eu ver. Âmbar não. Sândalo. Cedro. Então, ele tem também uma saída mais frutada. Tem flores de pera, se eu não me engano, tá? E, assim, maravilhoso. Gente, o fundinho desse daqui, não, tô falando que é igual. Depois que ele assenta na pele, depois de uns 30, 40 minutos que você usou, ele me lembrou, assim, me lembrou vagamente o Luisa Brunet tradicional da Avon, o verdinho. Mas, assim, quando o Luisa Brunet assenta também, que fica aquele atalcado doce, me lembrou esse daqui. Mas, assim, me lembrou, me remeteu. Não é igual, tá? Usei, pra dormir, o da Carinha de Anjo, tá? Esse daqui, que é infantil. É aquela bolinha também, de 25ml. Gente, esse daqui, eu sinto muita framboesa. Muita framboesa, tá? Ele tem baunilha também, fundo. É um fundo mais adocicado. Mas, eu sinto a framboesa de cara. Na hora que você espirra, é framboesa total, tá? Nossa, delicinha demais. Usei pra dormir. Não fixou muito, tá? Eu acordei e já não tinha mais nenhum cheirinho, nem na roupa, nem na pele. Mas, assim, pra dormir, é delicinha. Ficou aí na minha pele umas duas, três horas, tá? No pijama, não fixou tanto, não. Esse daqui, eu vou deixar por último, porque foi o que eu mais gostei. E, da linha da Eliana, eu testei essa semana os dois que eu tenho. O Eliana tradicional e o cristal. Gente, esse aqui... Eu não sei se foi coincidência. Não sei se eu não estava num bom dia. Mas, no dia que eu usei ele, me deu dor de cabeça. Que é o Eliana tradicional. Que ele é dessa embalagem quadradinha aqui, ó. Você vê que o líquido dele é bem forte. Olha pra você ver. É bem escuro. Tá? No dia que eu usei ele, me deu uma dor de cabeça. Uma leve dor de cabeça. Não sei se foi pelo perfume. Não sei se é porque não estava num dia legal. Ele é forte. Bem forte. Tem um cheiro bem evidente. Que eu acho que algumas pessoas podem não gostar. É um perfume que não é fácil de agradar, tá? Então, ele tem aqui pimenta negra, folhas verdes, framboesa, íris, rosa, musky, sandalo, amber. Tá? Então, ele tem sim um funginho mais atalcado. Mas, não tanto. Tá? Eu acho que o fluorescence, ele é um pouquinho mais atalcado do que esse. Mas, é um atalcado agradável do fluorescence. Esse daqui... Não sei, gente. É bom, tá? É gostoso. Só que é alguma coisa que eu acho que me incomodou. E, assim, fixação também dia todo, tá? Fixou horrores na minha pele. Na roupa, então, um ano fácil. E o outro que eu testei foi o Eliana Cristal. E esse daqui, quando eu senti pela primeira vez. Vocês puderam acompanhar aí no vídeo que eu gravei pra vocês. Gente, eu me apaixonei. Que delicinha de perfume. O frasco já é muito lindinho, né? A Jequiti bem que poderia fazer umas tampinhas, né? Pra colocar nos perfuminhos. Nem que fosse aquela tampinha simples. Só pra dar um charme a mais, né? Porque eu acho muito ruim o perfume ficar sem tampa. Mas, tudo bem. Gente, esse daqui... Ai, não. Vocês não têm noção. Nossa, esse daqui viraria frasco grande com certeza. Que coisa mais gostosa. Eu vou até entrar no site da Jequiti pra ver quanto que tá o frasco de 100ml. O frasco maior. Gente, delícia, 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 delícia. Não tenho o que falar. Ele é um cheiro fresco, adoscado, chique e elegante. Eu já tenho um título de vídeo pra fazer pra vocês essa semana. Um vídeo que ele vai entrar. Então, eu não vou me estender muito aqui na descrição dele. Porque vocês vão conferir mais neste vídeo. Mas, gente, paixão nesse daqui. Paixão. Acho que eu vou comprar outro. Ou vou comprar o maior. E, por fim, quem assistiu o vídeo de ontem. De os meus primeiros recebidos aqui do canal. Viu que eu recebi alguns perfumes, tá? Alguns perfuminhos, né? Da Cris, a linda. Que ela vende Natura. Vende ao Boticário. Eu vou deixar agora sempre o contato dela aqui embaixo. No box de informações pra quem quiser ir lá falar com ela. No Instagram é florbelacosmetics. Vai ficar aqui embaixo também. É só mandar um direct pra ela. Que ela responde vocês. Ela vende e envia pra todo o Brasil. E quem falar que conheceu ela pelo meu canal. Ganha 10% de desconto. Então, essa semana eu testei esse perfuminho aqui. O Ohana Camiella. Esse daqui, ele foi inspirado no rap da Clinique. Eu não conhecia esse perfume. Mas, assim, arrependimento master. De não ter conhecido ainda. Porque, gente, isso daqui é um cheiro fresco. Chique. Ai, delícia. Delícia demais. Eu... Ai, gente. Nossa, eu vou fazer um vídeo também sobre ele. Falando só sobre ele. Porque merece, tá? Delícia demais. Eu não tô conseguindo fechar a tampa por causa do lacinho, tá? Mas depois eu arrumo. Ele fecha certinho. É uma marca que eu estava muito curiosa pra testar algum perfume. Eles lançaram, nesses dias, recentemente, um que é inspirado no Insolance da Guerlain. Tá? E, assim, esse vem com 25ml. Eles têm combinhos, tá? De perfumes pequenos. É um preço super acessível, tá? Eu recebi da Cris. Não recebi da marca, tá? Eu recebi da Cris, que é a revendedora Natura Eudori Boticário. Então, assim, me apaixonei já pela marca. Com certeza vou dar uma pesquisada no site deles pra fazer algumas compras, tá? E, por fim, gente. Gente, eu recebi esse daqui também, da Cris. O Capricho Be Myself. Que perfume é esse, gente? Impressionada com esse frasco. Eu falo pra vocês, né? Frascos pequenos, gente. Estão nos surpreendendo. Esse daqui tem 50ml. Gente, que perfume maravilhoso! Ele também vai aparecer no vídeo que eu quero fazer pra liberar pra vocês essa semana. Então, não vou me estender muito. Mas, assim, fixação, projeção, cheiro. Tudo perfeito, tá? Quem tem esse perfume, deixem nos comentários se vocês gostam também. Porque ele é maravilhoso. Quem não tem, gente, ele é super baratinho. Se eu não me engano, ele custa aí entre 50 e 60 reais, tá? E quando tem promoção, ele fica mais barato. Então, vale super a pena adquirir esse perfume aqui. Porque ele é maravilhoso. Gente, esse foi o vídeo de usados da semana. Estamos com 20 minutos. Nossa, eu usei muita coisa. Espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem nos comentários, né? O que vocês acharam do vídeo, dos usados. Se vocês têm algum. Se vocês gostam ou não gostam. Um grande beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!